Jânio, não sei se os panelistas querem fazer alguma pergunta entre vocês, se não, a gente poderia passar para a audiência. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu sou Luiz Augusto Horta, sou professor da Universidade Federal de Itajubá e me interesso muito por biocombustíveis e, mais ultimamente, por biocombustível aeronáutico. Participei com o Isaías desse trabalho naquela época e, desde então, eu venho entendendo que o divisor de águas de um discurso sobre biocombustíveis e uma realidade sobre biocombustíveis é um bom estudo de análise de ciclo de vida, como eu estou vendo, tenho certeza, ainda não vi o documento, mas tenho certeza que foi preparado. E o meu comentário é uma pergunta, que, indiscutivelmente, essa questão de biocombustíveis aeronáuticos, quem primeiro falou disso para mim foi o Arnaldo, tive também, uma percepção assim, meu Deus do céu, faz sentido, mas realmente avançou de uma velocidade impressionante esse assunto, é impressionante como há uma convergência de interesses, as restrições são muito menores que nós vemos em outras situações e eu entendo, sinceramente, para ser honesto, que há até uma certa, a palavra não é ingenuidade, mas a vontade de fazer acontecer tão grande que eu vejo colocações que eu sinto que são, me perdoem, ingênuas. Nós estamos falando de certas matérias-primas que estão muito distantes da viabilidade, todos sabemos, não é? Então, por produtividade muito baixa, pelo desconhecimento agronômico, então, quando eu vejo discutir biocombustíveis aeronáuticas do contexto de uma matéria-prima, que é o que representa 70, 80% do custo, que faz sentido, que é um conhecimento agronômico, aquilo começa a se transformar em alguma coisa muito mais concreta. E eu estou vendo que esse trabalho que o André fez, que o pessoal do ICONI fez com o Joaquim, já levou em conta 2022 como um horizonte. E nós sabemos, André, que a possibilidade de introduzir biocombustíveis nas atividades agrícolas, corte, regamento, transporte, etc., traz ainda um ganho significativo nisso. Então, o que eu queria perguntar, de certa forma, reforçando o valor da análise de vida na viabilidade disso, isso começa a se mostrar para mim algo muito denso, muito factível, é, vocês já levarem em conta a possibilidade de que 100% do combustível usado nas atividades agrícolas venha a ser biocombustível? Então, se isso foi levado em conta, você podia fazer algum comentário com relação a esse aspecto? Muito obrigado. Responda, Arnaldo. Então, a gente levou em conta que é tudo diesel. As atividades agrícolas, todas sendo operadas com diesel, a maioria. Então, quer dizer, você tem um ganho enorme, isso, sem dúvida, é, tem um ganho enorme aí, implícito, caso você passe a andar os caminhões todos com combustível renovável. Com combustível renovável. Isso, é verdade. E que é uma grande fonte, apesar que na produção agrícola, que é aquele gráfico, infelizmente, não dá para ver, mas 80% da emissão é o N2O, né? O NO2. É o N2O, principalmente, por causa do nitrogênio. Então, não é tanto a... não são tantas as operações de campo que contam. Quem conta muito é o nitrogênio, e que é o grande desafio, porque a cana é uma grande demandante por nitrogênio. Eu sei que você está preocupado, com razão, e faz sentido, com as emissões. Mas o balanço energético, a energia produzida por energia investida, aí fica fantástico. E isso é o que vai viabilizar o custo. O custo está determinado por isso, né? Isso, certamente, é um fator determinante. A gente saber que a cana está aí, já é usada para produção de bioenergia, muitos anos, com resultados excelentes. E, realmente, tem muita matéria-prima aí que eu sou muito cético a respeito da viabilidade econômica final. Pode ficar com uma curiosidade. Tem coisas com altíssima tecnologia que são muito promissoras. Então, usar alga para tratamento de esgoto e fazer biocombustível a partir dessas algas, muito legal. É uma ideia muito bacana. Acredito até que um dia a gente chegue lá. Mas, quando a gente pensa, realmente, em termos de culturas, e muitas culturas que a gente não conhece, porque são culturas que não tinham serventia. Então, não foi desenvolvido cultivar-se, não tem experiência nenhuma em como torná-la produtiva. Então, você vai imaginar quanto tempo isso vai demorar. Então, o Joel falou aqui, a cana-de-açúcar está aqui há 500 anos. A gente tem um pouquinho de experiência no plantio disso, né? Só para adicionar aqui, a Embraer, a gente lá, a gente entende que, mas, no meio desse canavial todo que o Brasil é, há chances de outras biomassas serem utilizadas. A gente entende que, como indústria global, diversas massas devem estar com diferentes rotas tecnológicas. Existe, realmente, uma questão de discursos, mas a realidade está um pouco mais lenta do que a gente gostaria, realmente, só respondendo a sua questão. Mas, isso não faz com que a utilização no Brasil, inclusive, a Embraer trabalhe com outros projetos, o nosso propétrico, o que o senhor conhece bem, é justamente para olhar os outros. E, não só isso, como a gente olha para novas rotas tecnológicas, também utilizando a cana-de-açúcar, quer dizer, está um pouco no DNA do projeto da Embraer, do combustível alternativo, olhar com mais carinho, por motivos óbvios, a cana-de-açúcar, pela sua localização e pela sua disponibilidade, não abstendo das outras. Entendeu? Eu acho que nós vamos ter essa maturidade e estamos aqui para trabalhar com todos. Não, parabéns a você ter participado do 92 e parabéns para o Nasser aí, por ter participado agora na rede do 92. A gente está só copiando o que os outros já fizeram. Coisa bem feita, a gente copia. Posso só comentar uma coisa? Só para, também, eu queria pedir desculpa para o Edgar, porque o estudo foi todinho comentado, lido extensamente pela WWF e eu não... E tivemos ótimas discussões, o estudo subiu de padrão a partir das discussões técnicas que a gente teve. Então, isso foi super importante. Eu só queria comentar aqui, a gente precisa... A cana está aí, agora ela tem riscos também, a gente tem que avaliar os riscos da cana-de-açúcar, certo? A cana-de-açúcar é uma cultura de seis anos, que quando você tem problemas de... Ou de clima, ou de subinvestimento, muitas vezes, ela demora muito, né? Uma cultura anual, a cultura anual, ela responde imediatamente. Quer dizer, o preço está bom, todo mundo planta. A cana-de-açúcar, a transição, ela é a retomada. Quando você perde 15% de uma safra de cana, você leva pelo menos três anos para recuperar, né? Porque você precisa renovar. Então, ela é uma, vamos dizer assim, ela vai requerer contratos muito, assim, bem amarrados para que o supply chain para a cadeia de querosene de aviação não sofra das oscilações que o mercado de álcool e o mercado de açúcar sofrem. Então, de certa forma, esse novo produto que está trazendo para a indústria também vai mudar a mentalidade do mercado, certo? E que é um mercado, digamos, que faz 30 anos que as pessoas estão acostumadas a trabalhar. E agora vão ter que mudar. Então, eu acho que nesse sentido é um benefício enorme para o setor também. Quer dizer, nós temos que olhar aí contratos de quatro, cinco anos de suprimento com preço bem definido. E nós temos uma outra apresentação ainda agora, que vai ser feita pelo comandante Pedro Scorza, diretor de controle operacional da Gol, que também vai comentar sobre outro voo que vai haver amanhã. Pessoal, boa noite. Meu nome é Pedro Scorza, diretor de controle de operações da Gol. Vim complementar esse belo trabalho, essa bela apresentação feita pelo pessoal da Cana de Açúcar. A Gol Linhas Aéreas entende que não uma única fonte, mas diversas fontes de biomassa poderão gerar biocombustível para alimentar as aeronaves, não só as brasileiras, quanto as dos outros países que vieram ao nosso campo. Eu me lembro, dois anos atrás, quando na Gol eu vi uma ampola de 1 ml de biocombustível, biocerosene processado, como se fosse um chaveiro de recordação. E, como um prêmio, aquela ampola custava 50 dólares do processamento, 1 ml de biocerosene. A gente olhou aquela ampola de 1 ml e pensei, como é que eu vou transformar isso em algo viável para abastecer 4, 8, 10 toneladas um voo a um custo compatível. Bem, passaram-se da videz que eu vi aquela ampola, dois anos e meio, mais ou menos, e os custos já baixaram muito. E acredito que vão baixar ao nível de competitividade. Então, para uma empresa aérea ou para qualquer operador que venha a querer consumir o bioquerosene, o importante é ter o preço competitivo. Que toda essa estrutura de produção, desde a biomassa da produção lá no primeiro nível, até o processamento, distribuição, chegue a um preço competitivo para nós todos. A Gol Linhas Aéreas, ela não só tem essa iniciativa de biocombustível, que vai ser coroada o primeiro evento agora amanhã, no nosso primeiro voo com biocombustível, um voo experimental no trecho da Ponte Aérea, São Paulo-Rio de Janeiro. Amanhã decolará 12 horas e 40 minutos de Congonhas, posando aqui no Rio de Janeiro 13 horas e 42. Faremos um primeiro voo com o biocombustível e será a nossa sinalização de entrada nesse projeto. Nós acreditamos que não só uma iniciativa, mas diversos caminhos devem ser implementados para o biocombustível dentro do Brasil. Nós somos parceiros da Algae Brasil, em um projeto de produção de bioquerosene a partir de algas. Temos, somos technical advisors do SABB, ou System Invasion of Biofuse Brasil, projeto que é sponsorado não só pela Embraer, Boeing e pela FAPESP, o qual nós estamos participando, analisando os gaps de toda a cadeia, desde a produção lá no primeiro nível até a boca de abastecimento do avião. E esse voo vai coroar a nossa entrada no bioquerosene com fato, não somente com intenções. A Gol é uma empresa que preza pelo caminho de uma economia limpa e verde. Nós entendemos que nós temos que estar inseridos nas necessidades sociais do país. E acreditamos que a entrada desse voo, que nós vamos fazer amanhã, utilizando a plataforma brasileira de biocombustível, que é um projeto derivado da Curcas Biodiesel Brasil, ou seja, nós vamos utilizar a mesma plataforma que intenciona o fornecimento de óleo diesel para o Brasil, utilizando diversos tipos de biomassa, se entrando a um ponto onde seria a conversão desse óleo, dessa biomassa, em bioquerosene de aviação. Pode ser convertido em biodiesel, defendendo o processo que vai ser aplicado nela. Então, a nossa intenção é aproveitar uma estrutura já vigente, que já tem semi-estruturada, não tem escalabilidade comercial, mas já foram passos já dados para que reconstruí-los. Então, nós vamos seguir as mesmas trilhas já utilizadas. Nós somos simplesmente o consumidor lá na ponta. Eu tenho um tanque para ser abastecido, eu necessito de combustível. A partir dessa sinalização, nós entendemos que nós podemos trazer todos os interessados dentro da cadeia a dizer assim, bom, eu posso investir que lá naquela ponta eu tenho que alguém vai consumir. E esse é o nosso papel. Nós não temos o conhecimento tecnológico para tanto, nós não temos o financiamento capaz de suportar uma cadeia nova, mas somos a sinalização que seremos a ponta de consumo, como todas as empresas aéreas do Brasil e as estrangeiras que querem abastecer no Brasil. De uma outra maneira, também, a nossa intenção é a sinalização que nenhuma única fonte deve ser investida ou focada. O Brasil é um país de dimensões continentais. Da mesma maneira que a cana-de-açúcar, com certeza, será muito promissora na área do Rio de São Paulo, talvez o caroço de babassu no Nordeste seja mais aplicável. Ou alguma outra semente no Maranhão, ou quem sabe haja trofa climatizada no sul do país. Diferentes fontes de biomassa, com diferentes processos de conversão e craqueamento, poderão, sim, suprir todos os postos de abastecimento necessários no Brasil, nos aeroportos, de maneira que o combustível viaje o menos possível e seja, assim, mais barato e chegue mais fácil, com custo menor à boca do tanque de combustível dos nossos aviões. Então, a Gol, como estratégia, ela tem hoje três projetos em carteira. Somos Technical Advisor do SABB, temos a Plataforma Brasileira de Bioquerosene, temos a Algaia Brasil. E, ainda, com o planejamento estratégico, nós queremos ter cinco projetos. Pode ser quatro, pode ser seis, mas o nosso planejamento estratégico é ter cinco projetos no Brasil, que a gente possa garantir uma multiplicidade de bases para isso. Seguindo. Vamos ver. Me ajuda? Ok. Andou demais. Então, amanhã a gente faz o primeiro dia e voa no dia 19. Esse voo é apoiado pelo BID. Arnaldo, muito obrigado pelo apoio. A Boeing também nos suporta nesse projeto com técnicas e financiamento. Curcas, todo o advisor técnico de mobilização desse projeto. A Curcas tem uma tradição grande em biodiesel no Brasil e a gente está usando essa tradição. São conhecimento técnico deles para isso. E a Petrobras, que está fazendo toda a manipulação para a gente, está se envolvendo nesse projeto conosco. O nosso voo, particularmente, vai ter o bio-SFK produzido de óleo de milho não comestível, e que é o oriundo da produção de etanol de milho, ou seja, do álcool de milho, e também óleos e gorduras residuais, que é uma relação de 80 a 20, vai ser convertido em hidrocarboneto puro. Nós vamos misturar esse combustível, 50% de biocombustível, 50% de combustível normal da aviação, jet A1, e vamos abastecer uma dos motores. Vai ser o fornecimento dos motores e outro. Ou seja, é um marco. Vamos fazer um marco aqui para nós apoiarmos no início da plataforma. Só que, apoiando as iniciativas de redução de emissão de gases de carbono, o biocombustível é, sem dúvida, o maior frente que a gente pode trabalhar, que nós podemos ter a redução efetiva. Mas ações de melhorias de tecnologia, de desenvolvimento de novos procedimentos, temos uma parceria com a GE, foi citada aqui pela GE. Nós desenvolvemos os procedimentos de aproximação, onde se economiza um minuto, em torno de 5 milhas, 8 quilômetros a menos, num trajeto Rio-São Paulo. Se a gente faz 32 operações por dia, para ir, 32 para voltar, 64 vezes 8 quilômetros, vezes 365 dias por ano, imaginem quantos quilômetros ou quantas toneladas de combustível nós vamos economizar por ano. Então, desenvolvimento das tecnologias, nosso plano de frota será atualizado a partir de 2018, com aeronaves mais modernas, do mesmo ou de outro fabricante, tanto importa que economizem de 12 a 15% a mais de combustível, também é redução de emissão de carbono. Então, a Gol tem um compromisso muito grande com a redução da emissão de carbono, óbvio, com a economia de combustível, economia de custos também, é sem dúvida. Só que nós temos metas de redução de custos e redução proporcionalmente maior de emissão de carbono através dessas iniciativas. São essas intenções que sustentam esses nossos projetos. Dentro das iniciativas de redução de emissão de carbono, temos a boa utilização das unidades auxiliares de energia dos aviões, que são aquelas unidades que garantem o fornecimento de ar-condicionado e energia elétrica quando o avião está parado, com os motores desligados. Ajuste das quantidades de combustível para cada etapa, para o combustível certo, para cada voo. O controle e restrição de pedidos de combustível adicionais das tripulações, por meio de políticas bem transparentes com os nossos colaboradores. E o combustível necessário para cada aproximação em cada aeroporto particular do Brasil ou do exterior. Ou seja, um aeroporto você entra pela esquerda, outro você entra pela direita. Qual é a aproximação mais usada, qual é a quantidade de combustível mais usada. Dessa maneira, a gente vai ter o combustível apropriado para as manobras em cada destino correto e evitando desperdício. Por que essa preocupação do combustível correto? Cada vez que eu levo combustível a mais em um voo de um lugar para outro, eu estou levando peso. Se eu levo peso, eu queimo combustível para levar esse peso. Então, tudo circula em termos de redução do peso, seja de combustível ou de outras iniciativas dentro do avião. Fora isso, nós temos ainda, fora as iniciativas com a GE, nós temos mais 10 outras iniciativas dentro da empresa que visam a economia de combustível e, consequente, a economia de emissão de carbono. Nosso compromisso já é provado, nós somos selo prata na Bovespa, nos controles de emissão de carbono. E a gente emitiu o GRI em 2010 e em 2008 foi aprovado com o selo B+. Apontando a nossa preocupação e nosso envolvimento com o controle da emissão dos gases de efeito estufa. É isso, pessoal. Esse é o nosso posicionamento corporativo. Estamos empenhados que a cadeia de biocombustível brasileira entre forte o quanto antes. Sabemos que não são coisas imediatas, são passos longos que têm que ser dados. Mas lembramos, temos uma meta para 2050 de ter 50% do nosso combustível consumido na aviação de origem não fóssil, de origem renovável. E hoje, 38 anos antes, se nós não começarmos a dar os primeiros passos, nós não atingiremos a meta em 2050. Então, faz parte do nosso compromisso, sinalizando como um consumidor ávido a receber biocombustível, que estamos empenhados nessa trilha e queremos, assim, alavancar não só o projeto que estamos envolvidos, mas vemos com muito bons olhos todos os projetos que, no final, irão abastecer também nossos aviões em determinadas localidades. É isso, eu agradeço a todos. Fico aberto a qualquer questionamento. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Alguma pergunta da audiência, dos participantes? Corta. Tem? Não vou perder a chance. Já me apresentei. Eu quero me congratular com a tua apresentação, dizer da grande satisfação de ver um tratamento sistêmico da questão energética. Quer dizer, não se trata de algo episódico, de promover a utilização de um novo combustível. Terá isso também. Mas a preocupação do uso de energia como um todo, atuando nas diversas etapas, provavelmente vai trazer resultados significativos, antes de que qualquer outra empresa tenha resultados importantes também. Eu sei que isso é um movimento geral no setor de transporte aéreo, mas é algo que nós vemos na Gol com muita satisfação. A segunda observação é de caráter mais geral. Poderia também servir para os demais colegas. E é uma preocupação que eu tenho, algo que eu gostaria de comentar com você, para que a gente tenha presente. A exigência do setor de transporte aéreo, com o respaldo absoluto das empresas fabricantes de aviões, e principalmente dos propulsores, das turbinas, de que a introdução de biocombustível deverá ser drop-in, mantendo toda a cadeia logística, não alterando praticamente nada do setor, é muito fácil de se compreender. Nós estamos falando de um combustível que é usado como um banco em escala mundial, etc. E não vejo outra forma se não for assim. Entretanto, num horizonte de médio e longo prazo, eu diria que é quase imperativo que a gente leve em conta também, já que estamos explorando todas as alternativas de suprimento de matéria-prima, rotas tecnológicas, etc., que se considerem alterações mínimas que sejam nos acionadores. Ou seja, que não se tomem como sagrado a concepção de décadas em cima do querosene baseado no petróleo. Pode ser que, a médio e longo prazo, a gente seja compelido, por uma questão econômica, a ajustar também os equipamentos de uso. Ou seja, forçar um biocombustível de uma forma absoluta, atender uma especificação que o querosene cumpre bem, pode trazer implicações econômicas no processo de produção que vão mostrar que o melhor caminho seria compatibilizar as duas coisas. No modelo automotivo já foi feito assim. Então, essa é uma observação. Eu agradeço e cumprimento o trabalho de vocês. Em toda parte eu concordo. A única aviação, ela é sempre um pé atrás, apesar de a gente ver sempre a tecnologia muito avançada, de ponta, ela tem muito sedimentado na experiência passada. Então, eu acredito que isso realmente possa vir a acontecer, mas a longo passo de hoje, de maneira que a gente já tem um histórico de 10, 20, 15 ou 30 anos de conhecimento sedimentado, da capacidade de um novo combustível, um combustível alternativo, garantir a confiabilidade e a confiança da operação. Que é a segurança em primeiro lugar. Nós jamais faríamos um voo se houvesse algum ipsis que não seria nos mesmos índices de segurança que a gente conseguiria. Eu acho que esse é um fomentador muito maior até para a ICAL, como ela oferecer uma regulamentação, regras que possam suscitar essas modificações do que para o operador único e exclusivamente. Porque nós vamos na prateleira e, digamos assim, compramos um avião na prateleira. Então, tem que vir, eu acho que, muito maior do que um operador. E sim, da Associação Mundial, dos transportadores, que poderiam vir. Exatamente. Mais alguma pergunta? Meu português é muito ruim. Pode ser em inglês. Você mencionou que era 50% biofílio e 50% fóssil tradicional. At what point will that tip over into a full replacement? Well, in Brazil, we are not authorized to do commercial flights because you don't have the specific checkboxes from the ANP, that's a regulatory agency in Brazil. So, we are working on having a formal authorization to use ASDM 7566 specification as a regular field so we can fly commercial flights using this field. As our flight is experimental, we are just using one engine that's going to be feeded by 50% biojet and 50% biofib. So, after that, after the certification of ANP, the local agency, we can handle both engines using that. So, we are expecting for a release to do a commercial flight. So, it can, once you have ATSM certification, you can fly at 100%? Not anymore. Not yet. With this field, at maximum 50% blended. Maximum 50% blended. Welcome. Pedro, muito obrigado. Parabéns. Sucesso. Sucesso.